O primeiro assunto é o seguinte, a Polícia Federal do Paraná e a Receita Federal fizeram hoje uma operação para apreender 30 milhões de reais em bens de empresários suspeitos de desviarem recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Foram 13 mandados de busca e apreensão em três cidades, Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina. Também foram apreendidos carros de luxo e 10 mil reais em espécie. Os suspeitos usavam organizações sem fins lucrativos para afraudar licitações e desviar recursos públicos da saúde durante a pandemia de Covid-19, segundo investigações da Polícia Federal. Vamos falar mais sobre esse assunto? Comigo, o Ricardo Cotio e o médico-sanitarista Gonzalo Vecina. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. Vou começar perguntando aqui para o doutor Gonzalo, mais um escândalo, hein, doutor, sobre desvios na saúde da época da pandemia. A gente tem falado sobre muitos escândalos que agora estão vindo à tona, né? Tem toda aquela história da Bahia que está sendo investigada, tem, é claro, aquilo que foi alvo da CPI, né, da Covid lá no norte do país, além de outros tantos cremes que podem ter sido cometidos, numa época tão triste, né, em que tanta gente morreu no mundo todo, e aqui no Brasil em especial, mais de 700 mil pessoas. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui com você e com os nossos espectadores aí da internet. Veja, onde tiver dinheiro, nós vamos ter gente querendo ganhar esse dinheiro. Isso não é novidade. A gente sempre trata como novidade que a imprensa precisa ter algum tipo de novidade, mas não é novidade as pessoas gostarem de pegar dinheiro dos outros. Então, no caso do SUS, se não houver controle dos recursos, vai haver sempre alguém tentando pegar esse dinheiro. No caso aí, instituições filantrópicas, instituições sem finalidade de lucro, que se meteram a fazer compras de respiradores, se meteram a fazer compras de testes para a Covid-19 e enganaram agentes do poder público, que deram moleza. Não há dúvida nenhuma que aí houve algum tipo de falta de capacidade de auditar a utilização de recursos públicos. E deu no que deu, 30 milhões de reais de desvios. Agora, não é surpresa, não será nunca surpresa. Sempre que não houver o adequado controle, o adequado uso desses recursos, com gente honesta, não necessariamente com ou sem finalidades lucrativas, nós vamos ter, sim, desvio. Não me surpreenda. É isso. Couto, boa tarde para você também. Bem-vindo aqui. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Gonzalo. Boa tarde, Walter. Apesar de não surpreender, entristece saber que, num momento gravíssimo, em que tantas pessoas morreram, em que dinheiro, recursos eram tão necessários, a gente vê que algumas pessoas se aproveitaram para colocar esse dinheiro no próprio bolso. Olha, Diego, eu acho que crimes contra a saúde, como o doutor Gonçalo acabou de falar, são muito frequentes, né? E eu acho que eles deveriam ser enquadrados, aí depois o doutor Walter pode falar melhor, deveriam ser considerados hediondos. Roubar dinheiro da saúde é crime hediondo, é matar gente, né? É o dinheiro que falta para aumentar o número de médicos e diminuir as filas nos postos. A Polícia Federal nunca trabalhou tanto como agora. Basta ver a nossa porta, tudo cheio de Polícia Federal, né? O problema é que é muito ladrão para pouca polícia. Eu disse uma coisa, Diego, só por curiosidade, você falou aí que o Lula falou de mim na entrevista. Falou o quê? Falou bem ou falou mal? Pois é, deixa eu ver aqui quem pergunta. Quem falou isso foi o Gabriel Brandão. Gabriel, fala pra gente o que foi o que o presidente Lula falou do coaching na coletiva. Ele não viu também pelo jeito, eu também não vi, eu não assisti a coletiva inteira, só vi alguns recortes, então estamos aqui curiosos para sabermos o que foi dito. Lembrando que o coach se encontrou com o presidente Lula na semana retrasada em Brasília, né coach? Então pode ter sido mais ou menos por aí. Eu sei que o Kennedy Alencar estava nessa entrevista, nesse café, né? Com jornalistas que teve mais cedo lá em Brasília. Talvez seja nesse contexto que ele tenha te citado. Vamos aguardar para ver se o Diogo responde aqui. Eu queria fazer um comentário aí em relação à fala do Ricardo Cocho, que eu respeito muito e admiro, mas meus 40 anos de administração pública me ensinaram que transformar algum crime real, um crime medonho, não sei o quê, não muda a disposição das pessoas realizarem os crimes. O que muda a disposição das pessoas realizarem os crimes é uma justiça que não esteja a serviço da impunidade. Eu acho que esse é o grande problema da justiça brasileira. Eu acho que não se trata de prender, arrebentar, esconder, nada disso. Eu acho que se trata de ter uma justiça que funcione, uma justiça que respeite o conjunto de regras que a sociedade constrói para que a gente consiga viver melhor. Então, esse negócio, porte de drogas, prisão não resolve a questão de porte de drogas. E nós temos que fazer com que traficantes, estes sim, sejam presos. Então, eu acho que na administração pública, também a mesma coisa. Como é que faz para ter administradores públicos honestos? Você tem que ter uma boa gestão pública. O que é uma boa gestão pública? Certamente, nós não vamos conseguir ter uma boa gestão pública com um ordenamento jurídico mais perfeito. Eu acho que o ordenamento jurídico é fundamental, mas ele tem seus limites e esses limites têm que ser pensados e repensados para que a gente possa ter uma administração pública que funcione, por um lado, um sistema de controle da utilização de recursos que são públicos e, portanto, tem que ter transparência, por outro lado. E, terceiro, a justiça punindo e não deixando impune quem malversa a utilização de recursos públicos. Você tem toda a razão, Moçalo. Só para completar uma coisa, Diego. Eu queria lembrar que esses crimes foram cometidos durante a pandemia, já faz bastante tempo, né? E só agora nós ficamos sabendo. E, provavelmente, muitos outros como esse devem ter acontecido e a gente não ficou sabendo. Esse é o grande problema, é a impunidade. É isso. Aproveitando aqui a participação do doutor Gonzalo Vecina, eu queria perguntá-lo também sobre como é que o senhor está vendo essa gestão da saúde, né? Passada a pandemia, trocado o governo, a ministra Nízia Trindade está ali no olho do furacão, né? Muita gente do Centrão de Olho no posto. Tem todo também um fogo amigo de pessoas do PT que querem também avançar sobre essa pasta. E ela também tem dado algumas escorregadas, derrapadas, né? Na questão da dengue, por exemplo, e outros pontos da gestão da pasta da saúde. Como é que você vê esse momento, por exemplo, em relação às campanhas de vacinação e administração da saúde no governo Lula, doutor Gonzalo? Nízia é uma profissional extremamente competente. Ela passou oito anos como presidente de uma das instituições mais complexas do Brasil, que é a Fundação Oswaldo Cruz, e foi um sucesso. Graças a ela, nós tivemos vacina oriunda da Fundação Oswaldo Cruz para a população brasileira durante a epidemia da Covid, além do Butantan, aqui em São Paulo também. Mas ela foi importante lá. Então, ela é uma profissional competente, uma boa, excelente gestora. É óbvio, ela tem um pouquinho de dureza na cintura, e aí ela está sendo pega por essa dificuldade que um cargo federal exige do gestor. O gestor tem que ter resiliência e jogo de cintura para ficar naquele lugar. Ela tem menos resiliência e jogo de cintura do que deveria ter. Juntou uma excelente equipe, reconstruiu um ministério que foi destruído pelos militares. Nós tivemos 27 militares em cargos de comando no Ministério da Saúde. Jogaram um monte de dinheiro fora por absoluta incompetência a esses militares. Eu tive a oportunidade de me reunir com vários deles. Eram muito burros os militares que estavam lá. Então, a Anísia reconstruiu o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não sofreu tanto com o Ministério da Educação, mas sofreu muito e foi reconstruído. Agora, estamos enfrentando aí essa epidemia de dengue. A epidemia de dengue tem uma característica muito importante. Dengue é uma doença local. Dengue não é uma doença fora do espaço do município. O mosquito é municipal. Então, o grande problema que nós tivemos foi de articulação dos municípios para que os municípios tivessem melhores planos para conseguir conter este momento de aumento da temperatura e da pluviometria com a explosão do número de casos. Normalmente, nós temos 1,2 milhão a 1,5 milhão de casos. Esse ano, nós vamos ter 4 milhões e meio de casos. Por quê? Porque houve um pouco de corpo mole por parte dos prefeitos para ir atrás do mosquito, por um lado, e, por outro lado, o aumento da temperatura e das chuvas, que aumenta a atividade do mosquito. O mosquito voa mais, pica mais, faz mais casos. E é o que ele fez. Ele fez o que ele sabe fazer. E aí, nós tivemos uma explosão de casos. A vacina não está disponível. A Taqueda, que é a produtora dessa vacina, conseguiu vender para nós, no favor, 6 milhões de doses que vacinam 3 milhões de pessoas. Então, não foi culpa do Ministério não ter dose de vacinar. Tem municípios que não receberam dose. Alguns vão distribuir 6 milhões de doses para 200 milhões de habitantes. Não é lógico que isso é uma conta que não fecha. Então, nós vamos ter que aprovar a vacina do Butantan, e o Butantan produziu um lote grande para que a gente possa ter acesso a essa vacina para conseguir proteger a população. Então, o Ministério está indo bem, tem problemas. Os hospitais do Rio demonstraram os problemas que nós temos. Volta e meia acontece um pipoco aqui, a Colago. Esses dias agora, o caso de cólera na Bahia, que é uma desgraça, mas não teve quem passou, o cólera lá na Bahia, mas temos que estudar, temos que ir atrás para saber como aquele caso veio. Mas é o dia a dia da saúde, Diego. Perfeito, doutor. Diego, posso fazer uma pergunta para o doutor Gonçalo? À vontade, Couto. Como é que o senhor vê essa questão do SUS diante dos planos de saúde? Eu tenho visto muita gente da nossa idade que está desistindo de planos de saúde porque não conseguem mais pagar e está indo todo mundo para o SUS. A minha pergunta é bem simples. O SUS tem capacidade, tem condições de receber mais esse monte de gente que vai atrás da saúde pública? Veja, o SUS tem a obrigação de. A capacidade vai ser mais difícil de ter. O que nós temos que conseguir neste momento, e eu acho que é uma luta que nós temos que desenvolver, é que o SUS cresça em transparência no uso dos recursos públicos. Então, você precisa de uma consulta com o oftalmologista, você não tem que não saber o dia que essa consulta vai acontecer. Então, nós temos que exigir do SUS que nos entregue transparência sobre aquilo que nós vamos fazer. Quer dizer, eu sei que eu não vou poder fazer amanhã, mas eu quero saber quando é que eu vou fazer. E aí, eu vou acompanhar isso. Isto é uma coisa que falta no SUS. E o dia que nós soubermos, o dia que nós vamos realizar um ato médico, nós vamos lutar para que esse ato médico seja realizado antes. Mas hoje não dá nem para fazer isso, por falta de transparência. Nós temos que conseguir ter a transparência que nós temos, por exemplo, na área de transplante de órgãos, que é a mesma transparência no encaminhamento de consultas, de exames e de internações para a realização de cirurgia, seja lá do que for, Ricardo. Mas eu acho que este é o caminho. Os planos de saúde querem ganhar dinheiro. O SUS quer uma vida melhor para todos nós.